Pega todas, todas as instituições que tiver mais de três pessoas dentro E vai lá e coloca Se você considera aquilo bom ou uma merda Você vai se assustar Imagina que coisa maravilhosa Você descobrir agora Pra que lado tá apontado o teu vetor E a coisa mais linda Como você pode modificá-lo Imagina um cenário que existisse uma bússola Mas essa bússola, ela não tá apontado pro norte Ela tá aí apontado por vida épica Só que quando você olhava pro ponteiro Pelo teu vetor Você tá indo pro outro lado O sucesso e a vida épica é pra cima E você tá indo pra baixo Se você tivesse essa bússola Pergunta, você continuaria caminhando pra baixo? Agora Luiz, o difícil é eu mudar este vetor E aí tá um ponto É uma coisa que eu não tô te vendendo não Eu não tenho um produto pra te resolver isso não, tá? Mas se eu sentasse com você cinco minutos Eu não só ia diagnosticar pra que lado tá teu vetor Como eu ia conseguir colocar ele pro lado certo Aí você vai entender O quanto o resultado focado e bem feito muda a vida de uma pessoa Eu rejeito a teoria Luiz, por que você rejeita a teoria? Porque eu sou um revolucionário Teoria nada mais é do que o que alguém já fez no passado E colocou num papel Luiz, mas o que as pessoas preferem comprar? As pessoas preferem comprar método, fórmula, sistema, estratégia É óbvio Deixa um exemplo Essa semana nós vamos fazer um novo curso Porque eu vou fazer as onze semanas É corpo, mente, bolso Eu vou fazer todas E eu inventei isso Não antes Durante o corpo, mente, bolso Luiz, lá no curso Vai ser um atalho? Não Não, não vai ser um atalho Todo mundo que fala Meu vetor tá negativo Já sabe como mudar Luiz, por que? Porque o segredo tá no diagnóstico e não no remédio Eu vou repetir O segredo tá no diagnóstico e não no remédio empregado Quando você acerta o diagnóstico Já está resolvido Pro bem ou pro mal Você sabe que tá negativo Então se você sabe negativo Você sabe exatamente o que você tem que fazer pra transformar ele em positivo Se você fala que você é pobre Você não tem solução na vida Luiz, como você colocou Se você é pobre Você não tem solução Eu não posso te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém, nem Deus Agora Se você está pobre Se é momentâneo Você só está Mas você não necessariamente é Luiz, eu sou abundante Eu sou Eu sou positivo E eu sou rico Mas eu estou pobre, Luiz Por que? Eu estou pobre desde que eu nasci Ah, e você tem muito Muito, muito Que você pode mudar na tua vida Muito Aí você vai crescer Por que eu estou te falando isso? Porque se você fosse pobre Você não estaria assistindo essa live Quem é Não quem está Quem é pobre Não consegue me assistir Por que? Porque tudo o que eu falo na vida É sobre assumir a responsabilidade Pra fazer por si só Porque o que eu falo Não é facilidade Você entende? Não é pra todo mundo E eu faço de propósito Pra não ser pra todo mundo Luiz, qualquer um pode? Não pode Por que? Porque você vira a média das pessoas Que você convive Se qualquer um chegar perto de mim E ficar parte da minha tribo Minha tribo vai pro lixo Pega todas Todas as instituições Que tiver mais de três pessoas dentro E vai lá e coloca Se você considera aquilo bom Ou uma merda Você vai se assustar A vida que você tem� você Eu quero te dizer